Gente, mudando de assunto agora, vamos falando aí a respeito da campanha de vacinação, já já o Israel vai mostrar pra gente como que está lá na central de imunização, daqui a pouquinho a gente vai ao vivo lá pra circular da Lagoa Maior, a gente vai saber como que está a movimentação, porque hoje começa a campanha para as pessoas que têm acima de 31 anos, né? E falando na vacinação, gente, mais expostos aí ao coronavírus são os adultos que mais precisam sair de casa diariamente e seguirem para o trabalho. A chamada população economicamente ativa, composta por pessoas entre 18 e 60 anos de idade, já começaram a ser imunizadas, né? São os trabalhadores do comércio, da indústria, do setor de eventos, de entretenimento e também da prestação de serviços, né? Essa população, gente, é justamente a ponta aí da campanha de vacinação contra a Covid no país, mas que aos poucos, graças a Deus, vem sendo vacinada contra essa doença aqui em Três Lagoas. A gente acompanha agora um pouquinho mais sobre este assunto na reportagem da Tati Simon. Mais expostos ao coronavírus são os adultos que mais precisam sair de suas casas diariamente e seguirem para o trabalho. A chamada população economicamente ativa, composta por pessoas com idades entre 18 e 60 anos, são os trabalhadores do comércio, da indústria, do setor de eventos, de entretenimento e da prestação de serviço. Essa população é justamente a outra ponta da campanha de vacinação contra a Covid no país, mas que aos poucos, vem sendo vacinada contra a doença em Três Lagoas. Se por um lado a vacina protege o nosso corpo, por outro protege também a economia, é que sem gente nada se produz. E do mesmo jeito que a Covid-19 compromete várias funções do organismo, ela também se espalha por diversos setores econômicos. A boa notícia é que, no entanto, isso vem mudando aqui em Três Lagoas. Em maio, a vacina chegou para os moradores com mais de 59 anos. Em junho, a imunização ficou na casa dos 40 anos. Em julho, o município acelerou em tempo recorde e já vacina os maiores de 31 anos. Isso sem falar nas pessoas que são profissionais ou estudantes da área da saúde e os pacientes com comorbidades maiores de 18 anos que também já estão se vacinando. O resultado, um comércio com trabalhadores, patrões e consumidores mais imunizados e confiantes circulando pelas ruas da cidade, como afirma a empresária e membro da Associação de Jovens Empreendedores de Três Lagoas. Com a imunização em massa da população ativa, o consumidor vai se sentir mais seguro para circular tanto no comércio local quanto nos bares, restaurantes e, consequentemente, isso vai aumentar o consumo e gerar resultados para todos com certeza. Os consumidores concordam. A gente sente mais segurança para comprar porque a gente não sabe como que está a situação e a gente sabendo que a pessoa... Sabendo não, o que a gente vai saber se tomou porque às vezes é contra, né? Mas dá sim uma segurança. Dá, dá, claro que dá. Por conta de que me sinto mais segura, né? Com medo de não pegar, né? Aí dá uma segurança a mais. Dá um certo alívio, vamos dizer assim. Dá um certo alívio por você chegar e ser atendido por alguém mais velho que você consegue analisar e ver que a pessoa já tomou ou algo do tipo. Este comerciante diz estar ansioso pela chegada da sua vez na fila da vacinação e que pouco a pouco funcionários e clientes vão se sentindo mais seguros e confortáveis novamente para irem às compras. Com certeza é. Justamente porque os jovens são os que mais saem, né? Que tem as saídinhas aí. Então eles vacinados, consequentemente as saídas não vão fazer tanto efeito, né? E não vai levar a doença para casa, para contaminar nossos pais, nossos avós, né? Aqueles que têm um pouco mais de idade, até mesmo que eles já tenham tomado a vacina. Mas mesmo assim nos passa segurança, assim, com certeza. E é uma escalinha, né? Está descendo já, está chegando na baixa idade. E espero que isso chegue o mais rápido possível para tudo voltar ao normal, como era antigamente. A gente ter essa liberdade e a segurança de poder andar, de poder se divertir, de poder abraçar quem a gente quer, quem a gente gosta. A gente ter essa liberdade e a segurança de poder andar com a gente quer. A gente ter essa liberdade e a segurança de poder andar com a gente quer.